É que quando ela passa, ela para a quebrada Calma, calma, gata, assim cê mexe com o psicológico dos meus faixas E o tiozinho derramou a cachaça, o empregador bateu a carga E a molecada na calçada vendo você passar É da casa pro trampo, do trampo pra casa de nave importada, a bolsinha da prada, deixa ela Ovinha com a Nutella, nem liga pros que ela não valorizou, perdeu, já foi, já era Não fico perplexo, parado no tempo, só analisando essa sua conduta Um jeito diferenciado, disse ela, sabe ser vulgar sem perder a postura As invejosas pousadas no salto, todos malandros admirando o close E se chegar nela, com ideia furada, cê toma rajada, vai virar piada pro bonde Ah, que mina bela Quero ficar junto contigo, viajar no seu sorriso Só nós dois curtir uma brisa em Ilha Bela Ah, minha Cinderela Quero ficar junto contigo, viajar no seu sorriso Só nós dois curtir uma brisa em Ilha Bela Eu fico perplexo, parado no tempo, só analisando essa sua conduta Um jeito diferenciado, disse ela, sabe ser vulgar sem perder a postura As invejosas pousadas no salto, todos malandros admirando o close E se chegar nela, com ideia furada, cê toma rajada, vai virar piada pro bonde Ah, que mina bela Quero ficar junto contigo, viajar no seu sorriso Só nós dois curtir uma brisa em Ilha Bela Ah, minha Cinderela Quero ficar junto contigo, viajar no seu sorriso Só nós dois curtir uma brisa em Ilha Bela Ah, que mina bela Quero ficar junto contigo, viajar no seu sorriso Só nós dois curtir uma brisa em Ilha Bela Ah, minha Cinderela Quero ficar junto contigo, viajar no seu sorriso Só nós dois curtir uma brisa em Ilha Bela Ah, minha Cinderela Quero ficar junto contigo, viajar no seu sorriso Obrigado.